Olá, tudo bem? Meu nome é Adriano Karpstein. Eu sou médico ortopedista, especialista em cirurgia de joelho e medicina esportiva. Vou falar sobre o implante biológico para reparo do ligamento cruzado anterior. Especialistas do Children's Hospital em Boston, nos Estados Unidos, anunciaram os resultados de um estudo preliminar que está sendo conduzido naquela instituição. Segundo os médicos que participam da pesquisa, eles tiveram êxito em reparar biologicamente o ligamento cruzado anterior rompido em 10 pacientes, usando uma nova técnica cirúrgica. Ao invés de usar um enxerto para substituir o ligamento rompido, eles usaram uma espécie de esponja biológica impregnada de sangue do próprio paciente, que foi fixada junto aos cotos do ligamento lesionado. Segundo os médicos, os resultados sugerem que houve a cicatrização do ligamento rompido, sem necessidade de usar enxerto. Mas, apesar de animados com os resultados, os especialistas estão bastante cautelosos. É que os resultados se referem a um período muito curto de avaliação e é necessário saber os resultados de médio e longo prazo. Visite o nosso site ou nossa página no Facebook para saber mais.